O que é isso? Moleque, caguei pra sua faminha Dóide é constelação, não vai ter medo de estrelinha É bom, moleque, agora eu vou acabar É certo que na base é que eu vou finalizar Chamou de estrelinha, tudo bem Sou estrela cadente, mas não vou fazer você rimar bem É certo na batalha, agora eu vou finalizar É certo que esse cara é muito feio Simpatia o caralho Vai pro inferno, moleque, eu te odeio O sol livre é tirado, entendeu, camarada? E você não rima bem, nem se eu fazer uma reza brava Entendeu, moleque? Aqui é solamente, cê vai entender Que fama, né, sinônimo de talento Cê tá achando que você é pago? Sinceramente, aí maluco, hoje eu vim pra te quebrar Porque você não passa de um arrombado Na minha frente cumprimentou, na interesse Falou que é injustiçado Injustiçado, tava aleado Com certeza hoje você vai ser ferrado Porque esse cara eu aniquilo Pra fazer resta brava, cê não tenha ver um quilo Resta sincera, é isso que eu tenho que falar Aqui na praça Falou estrela, somos as canhas de caça Se você não entende, pode falar Isso é uma revelação, ninguém vai poder Cusapagar Acala, boca, chapa Sem batifarinha É estrela, e vou fazer vocês enxergar as Três Marias Pago no que é foda Minhação verdadeiro Não basta as Três Marias Também vai com isso, eu fudeiro Mas fala de Três Marias Tudo bem, ele pega as Três Marias E se reclamar suas primas também Uma prima me é casada, a outra tem 4 aninha Ou então você é pedoflo, ou então cê é talarico Cê tá me tirando, respeita só de mercado Cê vem falar de respeito aqui pro cu Cê fala de respeito e manda nosso parceiro tomar no cu Entende parceiro, não vem com esse cinismo Isso não é a coisa, cê paga é vitimismo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada Vou começar por aqui já, cê vão pensar Marilho pra quem gostou de AF-19 e Quillette De Anão e Clube Vamos lá, vamos lá AF-19 e Quillette Jornal e Gu Agora valeu, agora valeu Pra quem que eu voto? Voto pra Jornal e Gu, um a zero Calma nele, tem um virado ainda Não, um a zero não vai estar aqui, calma aí Me perdoe, me perdoe Pichain, seu voto, por favor Voto de Pichain pra Quillette AF-19 E sobra pra Jaque, vamos Jaque Voto pra Jornal e Gu, um a zero Jornal e Gu Primeiro round É só o primeiro round É bom demais, Júnior Vai morrer ou vai matar Aprenda a começar Se eu termino, parça, eu tenho que revidar Só fala de fama Aqui nesse momento Parça, cê é burro Se falta argumento É isso que você tem que entender Cê sabe, nessa fita Meu chapa tá ruim de reverter Porque eu não coloco a sua laia Da hora essa peita Eu prevenço a morte É o calendário maia Seramente mal, a sua cima é só homores É porque eles não sabem Por trás dos bastidores Porque eu te falo Qual que é a fita Esses dois aqui é mais falso Do que o em apostiça Aí moleque, pouco confundido Entendeu, deu um azar Pra ganhar comigo Aí moleque Aqui cê não se sobressai Agora que que ele chegou na cena Você não ganha mais O que você tá falando? Olha só o que esse cara tá falando Esse cara aqui quer voto Cusar dos batidores Que cê vem pra bater o homem Tirar o voto Agora é um filhote Agora eu sou ágil Pensa de um raço Mas é verdade Igual esse carinha Só vem e já tá atrás das bradas Cala a boca chapa Vem renova Volta pra nós contar Mais rima não entende e sopra Marulho que é louco Então fica até tranquilo Que hoje você sabe Moleque que é sem vacilo Entendi moleque Eu mando tu se foder Reclama em rede social Não dá pra entender Nessa vida mano Que eu vou te dizer Paga de favela Então você é favela gourmet Papel a gourmet Você entra em declino Cala sua boca E escovar com teu ouvido Isso que cê tem que entender aqui na linha Porra com a sua cabeça A unha Faça uma francesinha Mas só que me fala O que tem a ver com o rap Da onde eu venho Aí a porra do meu cep Seriamente moleque Esse aqui é o infeliz Ele é falso Falando racionais É o raio-x É o raio-x Pode crer É só o sonso No final Que vai sobrar de você Então você é o BDS Falando de unha Vai bater Passando pijama Caso a gelo Otaro Só que irmã não Eu vou até o céu Nós vai lá com a branquela Você fecha com o atrel Paga o lugar louco O cara vai te bater O seu futeu não tá ligado O que tem essa aqui Eu tô sobrando Político 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 Tá melhorando Tá melhorando Vai sentar Vamos lá Vamos lá Peraí Eu só quero que vocês lembrem Que as branquelas é dois negros Panamema Panamema É louco, 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 conversão, análise, bala lá, mão lá, mão lá, barulho pra quem gostou da rima de cu de ou não, uns gritos histéricos, a F-19, Killett, uns gritos graças, uns gritos a F-19, Killett, não, vocês dois ainda, ficha aí, ficha aí, ficha aí, então tá bom, vamos de novo, vamos de novo, conselho pediu, quem pediu, quem pediu, quem pediu, barulho pra Gwyn, de ou não? Certo, certo, deu, certo, deu, vai lá, Cid, vai lá, Cid, vai lá, Cid, vai lá, Cid, a F-19, Killett, vou amando a F-19, Killett, passa, vai lá, Cid, vai lá, Cid, vai lá, Cid, e esqueça o partido, terceiro round, já escolheu, já escolheu, já escolheu, você pode divulgar aqui, Jack, você agora é da organização, se você quiser para de sair, É o terceiro round, é a desgraça com o terceiro Brasil, vai tá acontecendo, vem na minha frente, caramba Vai morrer, vai morrer, quem quer que seja uma batalha violeta sangrenta, vamos ao meu grito, o seu claro Ah meu Deus, torceu DJ Eu vim fazendo guerra, mas eu tô em prol da paz, só não vem morder, porque se morder não chupa mais Aí moleque, eu te falo que na moral, pra puxar assunto eu falo do teu get down, sabe por que? Eu te gasto bem assim, você tá de culpa vermelha, só que não é nenhum Shaolin, entendeu? Eu sou o seu live e é claro, que se é Shaolin é claro, sou cachorro magro, cachorro magro aqui no fim Eu não sou Shaolin, mas o meu verso é fantástico, se você não entende, pode pá E nessa fita amado, é melhor você até comemorar, falou de plantela, pode pá E nessa fita aqui eu tenho que argumentar, porque nessa fita a noite desbanca Vocês vai perder e com certeza tem um ataque de pelanca Calma a boca, chapa, é Jacina, não é ataque de pelanca, moleque Nosso ataque é, cheita porra, errei, mas tá suave Tá ligado moleque, eu falto aqui nessa fase Entendi que cê tá a gente voando Nessa fita aqui eu ainda tô te espancando Você quer rir na fé, olha no olho, tá ligado Falou de latreio, disse eu sei Falou de latreio e no segundo verso Engasmei Eu tô gritando, eu não sou a beleza Porque na fase agora eu venho maltratar Ele falou de cachorro magro, pode pá Cês tomaram as pacas dela, cês só piquetar A gente tá gostando, eu te amorei Foi tomando bu, disse eu já sei Sinceramente mano, qual que é da sua cita Cê veio me chamar de canela, tipo desrespeito com as mina Aí sinceramente falo bu, pela gata, cê não pescou Se perfumou por um vudu Nessa fita eu vou ativar Não adianta, tem que intimizar Porque eu não deixo pra depois Cê falou de raio-x, é mais falsa que a propaganda 480228 Meu Deus do céu Aí, aí Fica quieto, senão cê vai tomar o cacete Nem vou rima com cê Pelo vento, puta que só é de enfeite Falou que é louco, sabia a proposta Se você tá aqui, o jornal hoje te levou nas costas Cara, eu vou, né, eu tô na parada Nós tamo de infeite Venhamos de vocês sem fazer nada Guarda lá no burro, rapaz Que venda suja Adoramos isso Adoramos, adoramos Não, 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 não Não, não, não Ah, liberou Tô liberando, liberou Aniversário Eu quero ver A desgraça acontecer E o quê, o quê? Eu quero ver A desgraça acontecer E eu quero ver Eu quero ver A desgraça acontecer Eu quero A desgraça acontecer Agora que ela, segundo ela Ataque de vela Ataque de vela Ataque de vela Marulho pra quem gostou Na Rio de AF19 Kill it Marulho pra quem gostou De Kut ou não Kut ou não Tô na final Passa pra força